Jesus, abraçou a Bíblia comigo em Antos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e nós queremos ler um texto da palavra de Deus com você os glórias a Deus, o aleluia não é proibido, você pode continuar essa festa porque todo culto é uma festa irmão, todo culto é motivo para nós festejarmos eu podia ir a morte, não estou, estou vivo Deus já me livrou da morte várias vezes Deus já me deu livramentos espetaculares, fantásticos, livramentos que Deus já me deu por isso que cada vez que eu me reúno para fazer um culto a Ele, prestar um culto a Ele é só alegria Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 A descida do Espírito Santo Eu não sei o quanto sabem, mas hoje é comemorado no mundo cristão e no mundo judaico O dia de Pentecostes Hoje é comemorado Shavuot Em hebraico, quer dizer o quinquagésimo dia Ou o dia 50 Depois da Páscoa Cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente Veio do céu O som Um som Como de um vento veemente e impetuoso E encheu toda a casa em que estavam assentados E foram vistas por eles Línguas repartidas como o que de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo Lhes concedia Que falassem E em Jerusalém Estavam habitando os judeus Varões religiosos De todas as nações Que estão Debaixo do céu Diga varões religiosos Quem estava ali? Diga varões religiosos Da onde eles eram? Diga de todas as nações Que estão debaixo do céu Guarda essa palavra Nós vamos falar um pouco sobre ela E correndo aquela voz Ajuntou-se uma multidão E estava confusa Porque cada um os ouvia falar Na sua própria língua E todos pasmavam E se maravilhavam Dizendo uns aos outros Pois que Não são galileus todos esses homens Que estão falando? Como pois os ouvimos Cada um na nossa própria língua Em que somos nascidos? Partos e medos Elamitas E os que habitam na Mesopotâmia Judeia Capadócia O ponto E Ásia E Frígia E Panfilha E Egito E partes da Líbia Junto a Sirene E forasteiros romanos Tanto judeus Como os prosélitos Cretenses E árabes E todos os temos ouvido Em nossas próprias línguas Falar Da grandeza de Deus E todos se maravilhavam E estavam suspensos Dizendo uns para os outros Que quer dizer isso? E outros zombando Diziam Estão cheios de vinho De moço Pedro porém Pondo-se em pé Com os onzes Levantou a voz E disse-lhe Os varões judeus E todos os que habitais Em Jerusalém Seja-vos isto notório E escutai as minhas palavras Esses homens Não estão embriagados Como os vós pensais Sendo esta a terceira hora Do dia Mas isso é O que foi dito Pelo profeta Joel E nos últimos dias Acontecerá Diz Deus Que do meu espírito Derramarei Sobre toda a carne E os vossos filhos E as vossas filhas Profetizarão Os vossos jovens Terão visões E os vossos velhos Sonharão sonhos E também do meu espírito Derramarei Sobre os meus servos E as minhas servas Naquele dia E profetizarão Amém Que Deus abençoe A porção da sua Grande e graciosa Palavra Pai Santo Eu te passo Que nesta manhã O teu espírito Venha falar conosco Como sempre tens falado Ajuda-nos A Deus A transmitir Aquilo que está No teu coração Para a tua igreja O teu povo Pai Que o teu espírito Santo Ele mesmo Ministre nesta manhã Aos nossos corações E se revele Revela-te Espírito Santo No nosso meio É o que nós te pedimos Em o nome De Jesus O amado Aleluia Louvado seja o nome Do nosso Deus Como eu disse a você Hoje É o quinquagésimo dia Depois da Páscoa Portanto Hoje É o Pentecostes Shavuot Ou no grego Pentecostos Que são 50 dias Após A Páscoa O que tem de tão importante Nesta data É que esta data Marca A igreja De uma forma Muito específica Principalmente Nós Os Pentecostais E é daí Que deriva o nome Pentecostais Crentes Pentecostais Por isso Que nós somos Pentecostais E é um dos pilares Da nossa igreja Que é sermos Pentecostais É sermos pessoas Que tem essa referência Na sua vida Com o dia De Pentecostes Por isso Há uma descida Do Espírito Santo Nesse dia Como diz a palavra De Deus E esse dia Marca A inauguração O início Da atividade Da igreja De Jesus Foi nesse dia Que se deu início A primeira pregação Pública Dos discípulos Foi a partir daí Que começou A atividade Da igreja Como igreja A partir da descida Do Espírito Santo A partir do dia De Pentecostes Então O dia De Pentecostes Para a igreja De Jesus Como um todo É um marco É um ponto De largada É ali Onde a história Começa Para nós No sentido De que o trabalho Nos foi entregue O Pentecoste Ele marca Principalmente O ministério De Jesus Ou a transferência Da unção Do ministério De Jesus Para a igreja Porque agora Jesus ressuscitou Ficou cerca De 40 dias Começa assim Atos dos apóstolos Ficou cerca De 40 dias Depois da sua Ressurreição Visto por Muitas testemunhas Onde ele Dava as últimas Instruções Para os seus discípulos Para ativar O ministério deles Durante 3 anos Jesus Discipulou Durante 3 anos Jesus Ele ensinou Ele transferiu A sua unção Sobre os discípulos Durante 3 anos Jesus transferiu Autoridade Poder Para os discípulos Jesus estava ali Ensinando a eles A incumbência Ministerial Mas após Ele ressuscitar Ele volta Para o Pai E a Bíblia diz Que muitos Cerca de 500 Pessoas Estavam reunidas Lá em Jerusalém No dia Em que essas pessoas Viram Jesus Subindo aos céus Em uma nuvem E aonde Ele nunca mais Foi visto Aqui na terra Então A partir daquele instante Os discípulos Estavam atônitos Por causa da subida De Jesus para os céus E quando ele Estava subindo Para os céus Os discípulos Ficaram um pouco Perturbados E disseram E agora O que será de nós Jesus voltando Para eles As suas últimas Palavras Aqui na terra Jesus disse assim Olha Presta atenção Eu estou indo Para o Pai Mas eu quero Que vocês fiquem aqui Não se afastem De Jerusalém Até que sobre vocês Desçam A promessa Aquele que eu prometi Aquele que eu disse Que não deixaria vocês Órfãos Nem sozinhos Eu enviarei Eles a vocês Mas não se ausentem De Jerusalém Até que do alto Desça O Espírito Santo E então Vocês serão Cheios do poder E aí Vocês estarão Sendo minhas Testemunhas Poderosas Sobre a terra Testemunhas Com poder Testemunhas Não apenas Com palavras Mas testemunhas Envolvidas Por um mistério Divino Chamado Espírito Santo Quando eles receberam Esta instrução Eles se trancaram Dentro de um cenáculo E a Bíblia diz Que aí eles Pagaram preço De oração Eles disseram Nós não entendemos Exatamente O que ele está dizendo Nós não compreendemos Exatamente O que foi Que ele falou Porque nós ainda Não experimentamos isso Mas se ele disse Nós vamos buscar E eles se puseram A buscar E eles começaram Amados A pagar um preço De oração E eles se fecharam Dentro de um lugar Chamado cenáculo E eles oravam 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 E eles não oravam Por outra coisa Eles não oravam Pedindo autoridade Eles não oravam Pedindo riquezas Eles não oravam Pedindo reconhecimento Da sociedade Eles não oravam Pedindo proteção divina Eles oravam Pedindo o poder E a promessa Pai, aquela promessa Ela tem que descer sobre nós Nós estamos aqui Prontos para recebermos A promessa E diz a palavra de Deus No capítulo 2 De Atos Apóstol Que eu li com você Que eles estavam reunidos Fazendo o que? O mesmo Orando Buscando Invocando Porque o Espírito Santo amado Ele precisa ser invocado Não pensa ninguém Que vai ser tomado Pelo Espírito Santo E assalto Não vai Você só vai ser cheio Do Espírito Santo Se você estiver invocando-o Invocação amado Não é apenas dizer Oh Senhor Não Invocação amado É dizer Deus Eu não arredo o pé Enquanto eu não sentir Esse negócio Deus Eu não arredo o pé Enquanto eu não receber Essa virtude Eu quero Esse poder Eu quero Esta unção Eu quero ser tocado Eu quero ser transformado Eu quero experimentar Aquilo que o teu Espírito Liberou para mim Eles estavam nessa oração Unânime Buscando A festa de Pentecostes Amado Ela foi Instituída por Deus Há muito tempo atrás Conhecida em Israel Como a festa das sete semanas A festa das primícias Sete semanas Mais um Sete semanas Mais o primeiro dia Sete semanas Mais a primícia da semana Que é o domingo Então são sete semanas Desde a Páscoa Mais um Que é o domingo Nessas sete semanas Eles ficavam lá Guardando com ansiedade O primeiro fruto da terra Eles haviam saído do Egito E quando eles saíram Da casa da servidão Da casa da escravidão Eles foram para o deserto E no primeiro mês Que eles saíram No dia 14 do primeiro mês Eles começaram uma jornada E você conhece toda a história Mas no dia 14 do primeiro mês Eles celebraram a Páscoa Eles celebraram a Páscoa Lá no Egito Comendo o cordeiro Comendo o carneiro Que simbolizava o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E pegaram o sangue do cordeiro Espargiram sobre os umbrais da porta O anjo da morte Identificava aquele sangue do cordeiro E não entrava E você conhece A respeito da morte dos primogênitos no Egito De todos os primogênitos Menos do povo que tinha marca do sangue E que estava comendo Enquanto eles estavam morrendo Enquanto os primogênitos deles Estavam morrendo Lá do lado de fora Do lado de dentro Eles estavam comendo E celebrando a Páscoa E Deus diz Celebra rapidamente Porque pela manhã Vocês vão sair dessa escravidão Então a Páscoa simboliza exatamente isso A libertação Uma peça A passagem Do estado de escravidão Para um estado de liberdade Mas Deus não termina Sua história aí Resta para o povo de Deus Ainda há promessa Quando eu sou liberto Amado Da minha vã maneira de viver Ainda tem algo Que eu preciso conhecer E prosseguir Conhecendo E diz a palavra de Deus Que no dia 6 do terceiro mês Do capítulo 19 de Êxodo No dia 6 do terceiro mês Exatamente 50 dias Que eles haviam saído Da terra do Egito E tem gente que não entende Ah, mas foi no terceiro mês Como é que pode ser 50 dias? Conte do dia 14 do primeiro mês Ao dia 6 do terceiro mês E você vai ver que dá exatamente 50 dias Ao quinquagésimo dia Em Shabuot Eles chegaram Ao monte da aliança Eles chegaram no monte Sinai Onde Deus se revela para eles Pela primeira vez Então Deus marca este dia Como o dia Do evento Das primícias O dia Onde a pessoa vai conhecer Aquilo que ele ainda não conheceu Onde ele vai experimentar A primícia de Deus Onde eles vão ver O monte fumegando O monte tremendo Armando relâmpagos Trovões E aquela glória toda Envolvendo fogo Era a primeira vez Que Israel estava sendo exposto A glória de Deus Era a primeira vez Que o povo de Deus Estava conhecendo Aquele que com mão forte O tirou do estado de escravidão Era ali, amado A primeira vez Que Deus estava Se mostrando ao povo Justamente Em Shabuot Deus então Manda eles Instituir aquele dia Como um dia Memorável Onde a glória De Deus Se mostrou Para eles A Bíblia está Inteiramente interligada Está aqui Eles entram na terra E quando eles entram Dentro da terra De Canaã A terra da promessa A terra prometida Deus diz para eles Sete semanas Vocês irão Fazer a festa Da colheitas Contem Depois da Páscoa Porque a Páscoa Ficou instituída Desde aquela época Então todo ano Naquela época No dia 14 do primeiro mês Do calendário hebraico Eles celebravam A Páscoa Porque foi o dia da saída Mas 50 dias depois Em Shabuot Eles celebravam Um encontro com Deus O dia em que A glória de Deus Se revelou a nós O dia em que Deus fez um pacto O dia em que Deus fez uma aliança O dia em que O céu tocou a terra Você está entendendo O que eu estou te dizendo? O dia em que O céu tocou a terra Fazendo uma junção De céus E terra Eu disse um pouco Ontem Na nossa reunião De liderança A respeito disso Que Jesus o tempo todo Está falando para o homem Lembrando o homem Dessa interligação De céus e terra Venha nós o teu reino Seja feita a tua vontade Nos céus E na terra Gênesis 1 No princípio Criou Deus os céus E a terra Então há uma junção De Deus com o homem Deus quer se apresentar A você Deus quer se mostrar A você Deus quer ter Uma aliança Com você É necessário Que você entenda Este dia de Pentecostes É necessário Que você entenda Que não há uma mera data Comemorativa É algo espiritual Mistério de Deus Para o homem Aqui na terra É um mistério Amado De uma aliança É um mistério É um mistério Onde o divino Está ignorando A minha carnalidade Onde o divino Está ignorando A minha fabilidade A minha mortalidade E ele está propondo Uma aliança de poder Para mim E para você Onde Deus amado Está olhando E não se importando De chamar um serzinho Como eu Para fazer uma aliança Eterna Com ele Onde ele Está se mostrando Com toda a sua glória Se despindo De sua glória E vindo ao meu encontro E me chamando Para subir Ao encontro dele Foi isso que aconteceu No primeiro Pentecostes No primeiro Shavuot Deus chamou o povo Para subir no monte Mas o povo Não quis subir O povo não quis ir com ele Porque o povo Diz o seguinte Para Moisés Se nós subirmos Com ele Nós morreremos E Moisés diz E essa é a proposta Tem pessoas Que não buscam O Espírito Santo Serem cheias Do Espírito Santo Porque o sonho Carnal Vai morrer Porque a sua vontade Carnal Não vai mais Te dominar O homem Ou a mulher Tendo o Espírito Santo Amado Ele se torna Um ser Amado Visivelmente Diferente Ele se torna Um ser Diferente Dos demais Ele começa Amado A falar De coisas Estranhas E o melhor Em línguas Estranhas Em línguas Amadas Que são Angelicais Em línguas Amadas Que são Espirituais Há uma junção Do espiritual Com o mortal E essa É a proposta De Deus Para você Nessa manhã Que haja Uma junção Do Espírito Santo Com você O Espírito Santo Amado Não é um show off Não é apenas Para você se exibir Com seus dons Amado É uma junção É tirar Amado Uma porcaria Como eu Do estado Lastimável De escravidão Entrar Dentro De mim E agora Amado Me levar A um nível Espiritual Diferenciado Que eu ainda Não estava lá Que eu ainda Não conhecia Que eu ainda Não entendia Este é o poder Do Espírito Santo De Deus Transformar A vida De um homem Amado Transformar A vida De uma mulher Para inserir Dentro dela Pensamentos E sentimentos Santos Você está entendendo Que eu estou te dizendo Amém O batismo Como Espírito Santo Não é apenas Um falar em língua O falar em língua É uma evidência De que houve Uma junção É uma evidência Amado De que ele Se uniu a você Em uma aliança eterna Havendo a necessidade Imprescindível De buscarmos Se você é alguém Que aceitou a Jesus Como o Senhor E Salvador Da sua vida Você saiu do Egito Você celebrou a Páscoa Você comeu Da carne Do Cordeiro Pascual Mas existe mais A obra não para Por aí Existe muito mais Existe uma obra Sobrenatural Onde é A transformação De fato Não desprezeis O Espírito Santo Já dizia O apóstolo Paulo Você precisa Agora amado Colocar como alvo Da sua vida Não apenas Todos os benefícios Da cruz Mas agora O ser cheio Do Espírito Santo Mas agora Amado Buscar algo Poderoso Que está em Deus E somente em Deus Que você pode conhecer Isso somente em Deus E ninguém mais Em nada mais Nada do que você fizer Amado Vai ser capaz De preencher isso Então há uma necessidade Da busca do fogo Há uma necessidade Da busca pelo poder Há uma necessidade Amado Da busca por esse Vento impetuoso Do Espírito Santo Invadindo O seu coração E o meu coração Nos transformando Em seres Diferentes Eu quero que você Entenda que o batismo Como Espírito Santo Transforma O batismo Como Espírito Santo Faz uma aliança Se você não é batizado Como Espírito Santo De Deus Comece a reclamar hoje E hoje é um dia Muito sugestivo Por ser pentecostes Para a descida Do Espírito Santo Para uma renovação Para uma restauração Para uma aclamação Onde você Começa Amado A experimentar Do que é divino Do que você está falando Pastor Estou falando de coisas espirituais E a Bíblia diz Que só o espiritual Disser no que é espiritual Porque o carnal Fica no rasinho O carnal Olha a gente O que esse cara está falando É um doido Mas aquele que é espiritual Diz Eu quero esse negócio Eu quero esse negócio Eu quero entender Esse negócio Israel foi carnal No capítulo 19 De Êxodo Diz Não Deus está fazendo Uma proposta Para eles Dizendo Eu quero Cumprir a promessa Que eu fiz Para Abraão Meu servo Transformar Toda essa nação Numa nação De sacerdotes Cheia de poder E autoridade Que vai mudar o mundo O mundo teria mudado ali O mundo daquela época Teria sido impactado ali Mas eles não aceitaram Por quê? Porque eles não estavam Querendo Essa junção Do divino Porque eles ainda Estavam muito carnais Eles ainda Estavam muito vivos Para querer morrer Eles ainda Estavam amados Com algumas coisas E a viagem pelo deserto Vai mostrar isso Eles ainda Estavam com algumas Coisas do Egito Dentro deles E é incompatível O Espírito Santo Vir sobre você Se ainda tem alguma coisa Do Egito Aí filho Presta atenção No que eu estou dizendo Porque tem gente Que diz que pensa Que é só erguer a mão E vai ser batizado Tem que não ter nada Do Egito aí dentro Você tem que se esvaziar Jesus disse isso Você tem que se esvaziar Tem que lançar fora Tudo que ainda É referência a egípcia Tudo aquilo Que ainda é referência Da antiga vida Da escravidão Tudo aquilo Que ainda é referência Do carnal Tem que ser lançado fora Porque ele não pode Lançar vinho novo Em odres Velhos Porque se desperdiçaria Tudo Tanto vinho Quanto odre Se romperia Então amado Nessa manhã A proposta do Espírito Santo Para você É que você comece A buscá-lo Com uma intensidade Ainda que você Não o conheça Ainda que você Não saiba o que é Ainda que você Só tenha ouvido falar É necessário Que você Comece a buscá-lo É necessário Que você diga Eu quero conhecer Esse poder Eu quero ter Essa aliança Eu quero fazer Essa aliança Tem pessoas Que olham Para si mesmo E dizem Impossível Um homem como eu Impossível Vou continuar Vivendo a minha vidinha Porque eu já aceitei A Jesus É você Celebrou a Páscoa Mas e Pentecostes Você já celebrou Paulo Quando viajava Nas igrejas Missionárias A primeira coisa Que Paulo fazia Quando chegava Na igreja É Todo mundo já recebeu O Espírito Santo Vocês dissessem Não Paulo diz Um discipulado Amanhã E oração Gente E oração A coisa não acontecia Assim também não A impressão Que as pessoas Pensam Que Paulo Chegava Sacudia a mão E Quando Paulo Entrou na casa Quando Pedro Entrou na casa De Cornélio Cornélio estava Em oração Família consagrada Reunida Pedro começou A falar Eles receberam Batismo com o Espírito Santo Mas não foi de graça Assim não Eles estavam ali Em santificação Pagando preço Mistérios acontecendo Coisas espirituais Acontecendo Se você ler A história de Cornélio Você vai ver Que havia um mistério Acontecendo ali No meio daquela casa Daquela família Envolvendo o apóstolo Pedro Então uma coisa Não acontece assim não Não é Não é de bobeira não O Espírito Santo está passando De bobeira Te viu e bum Entrou Não é assim Tem que haver uma busca Uma consagração Tem que haver um desejo Eu quero Ser cheio Do Espírito de Deus Os apóstolos Entenderam isso irmãos Os apóstolos Entenderam O que Jesus Estavam falando Isso aqui Não são casos Isolados Ocorridos No espaço E no tempo Isso aqui São coisas Conectadas Em um mistério Divino Isso aqui Foi coincidência De exatamente No dia Do Pentecostes Nem um dia Mais Nem um dia Menos No quinquagésimo Dia Em Shabuot O Espírito Desceu Solando Os discípulos E começando No Monte E disseram Meu Deus Está prometido Está prometido Dizer para você Talvez Talvez você já tenha Experimentado Alguma coisa Talvez você Estou falando Para a pessoa Que já é batizada Com o Espírito Santo Mas existem Batismos De poder Batismos No plural Profundidade Com Deus Intimidade Com Ele Fez a aliança Amado Num casamento Aonde O ato conjugal Não acontece O casamento Não está selado Pode ter acontecido A aliança Mas tem que haver Um convívio Intimidade Se não há intimidade O ato não é consumado Apesar de ter uma aliança Você entende isso Que eu estou dizendo Amém Nos tribunais Terrenos Amado É possível Se anular Um casamento Se não houve O ato conjugal Se não houve Intimidade É possível Anular o casamento Depois de tempos Então não anula A aliança Que você fez com Ele Amém Busque essa intimidade Amém De ser cheio Do Espírito Santo De Deus Amém É possível Amado Que um homem Ou uma mulher Seja tão cheio Do Espírito de Deus Que o homem Saia de cena É tão provável Amado Que apóstolo Paulo Eu quero ser abençoado Ah Ele me fez prosperar Então me dá riqueza Não é só essa a proposta A proposta real É que você seja Um crente espiritual Que viva Uma vida No Espírito Repete comigo Vida no Espírito Vida no Espírito Essa é a proposta Vida no Espírito Homens e mulheres Amado Que estão orando Em todo o tempo Aleluia A irmã está cozinhando Está orando Está lavando a roupa Está orando Está lá no trabalho Está orando Voltou para casa Está orando Está no Espírito Está no olho Está na unção O irmão está dirigindo Está indo para o trabalho Está orando Está voltando do trabalho Está orando Entrou dentro de casa Está orando No Espírito Não são Essa é a proposta Do Espírito Santo Uma vida No Espírito Não sejais carnais Mas sejais espirituais Aleluia Não façais Como vossos pais Do deserto Que morreram Sem ver a promessa Porque eles Rejeitaram essa aliança Amados Depois desse quinquagésimo Dia aqui Eram só alguns dias Para eles chegarem Em Canaã Se eles aceitassem a aliança Poucos dias Amados Separavam Do Sinai A Canaã Poucos dias De jornada Durou 40 anos Porque eles não quiseram Ser espirituais Se você não quiser ser espiritual Só vai dificultar a tarefa Se você não quiser ser espiritual Se você não quiser ser um pentencostal Amado Um crente pentencostal Você pode estar girando em círculos Girando em círculos Na sua vida Querido O batismo como Espírito Santo É muito mais do que uma experiência Em falar em línguas Amado É fazer Amado Uma estrada preparada Para você fluir É por isso que Jesus disse Não saiam Antes de serem cheios Do Espírito Santo Você vai ficar rodando Que nem os nossos pais Rodaram no deserto A igreja não vai dar certo A igreja não vai crescer O ministério não vai fluir Vai ficar girando em círculo Tem um monte de gente Girando em círculo Ministerialmente falando Amado Porque a carreira não está aberta Porque querem fazer Amado Querem viver uma vida com Deus Mas não querem abrir mão Da experiência do Egito Muito embora no Egito A experiência foi de escravidão Mas tem gente que é masoquista Misericórdia Até do açoito do Egito Tem saudade Mas Deus está chamando Querido Deus está chamando Para um novo relacionamento Eu quero que você entenda Aqui nessa manhã Ainda que você não entenda A colocação teológica Ainda que você Não entenda A dimensão da coisa Você não precisa disso Você não precisa entender A dimensão teológica do negócio Você só precisa se lançar em Deus Aleluia Senhor Para receber batismo Como Espírito Santo Olha aqui para mim Você não precisa se auto julgar Porque tem gente Que não recebe batismo Como Espírito Santo Que fica se julgando Fica dizendo Eu não sou digno Nenhum de nós somos E é justamente por isso Que é a proposta De ser batizado por ele Para você sair Amado Desse ciclo De estagnação Que você sozinho Não pode Espírito Santo Ele veio Amado Com uma proposta De te fazer Crescer em Deus De fazer você Experimentar coisas Que você ainda Não experimentou De fazer você Compreender coisas Que você ainda Não compreende Ele quer abrir A tua visão espiritual Aleluia Senhor Os vossos velhos Sonharão Os vossos jovens Terão visões Profetizarão Aleluia Senhor O mover celestial Envolvendo a humanidade Está entendendo O que eu estou te dizendo Amém Quando você sair daqui Filho Os problemas lá fora Vão continuar Do mesmo jeito Você vai sair daqui E você vai encontrar O mesmo problema Lá fora Mas se você sair daqui Cheio do Espírito de Deus Aleluia Senhor Como disse Jesus Vocês serão Revestidos De poder Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo Vocês podem sair Hoje daqui Amado Mudando o mundo Vocês podem sair Aqui nessa manhã Mudando as circunstâncias Essas circunstâncias A gente está circulando Sua vida Que já está estagnando Aí nesse deserto Você pode sair Hoje daqui Com a solução Querido Aleluia Senhor Eu estou te dizendo Você pode sair Hoje daqui Com a solução Aleluia Senhor Eu estou dizendo Que você pode Sair hoje Dessa igreja Com a solução Aleluia Senhor Você pode sair Hoje daqui Cheio do Espírito de Deus Você pode sair Daqui hoje Uma mulher Diferente Do que você entrou Aleluia Senhor Você pode sair Daqui hoje Um homem Diferente Do que você entrou Aleluia Senhor Você pode chegar Em casa Hoje amado E a sua casa Ser transformada Pelo poder Do Espírito de Deus Aleluia Senhor Aleluia Senhor Aleluia Senhor Você pode sair Hoje daqui Transformando situações Porque você não vai Sair daqui Comum Porque Deus Pega um serzinho Comum E transforma ele Em um ser Incomum Aleluia Senhor Você pode sair Daqui hoje Profetizando sobre As circunstâncias Você pode sair Daqui hoje Amado Com uma visão Renovada A respeito De tudo E de todos Você pode sair Daqui hoje Sonhando Porque não sonha Mais Também tem Essa característica Maravilhosa Amado A característica Do homem Ou da mulher De Deus Cheia do Espírito Santo De Deus É que ele é um sonhador Impecável Implacável Invencível Aleluia Características De um homem Cheio De uma mulher Cheia do Espírito Santo De Deus Essa é a proposta Do Espírito de Deus Para você Nessa manhã Fazer você Sair desse lugar Completamente Transformado Aleluia Senhor Recebendo Recebendo Como diz o apóstolo Paulo Apóstolo Paulo É fantástico Ele escreve aos Colossenses E ele diz assim Irmãos Eu quero apresentar Para vocês Jesus Cristo A pessoa em que Toda a plenitude De Deus Se apresenta O batismo Com o Espírito Santo É justamente Essa plenitude De Cristo Sendo enxertada Em mim Sendo enxertada Em você Uma plenitude Irmãos Presta atenção Pessoas transformadas Aonde a plenitude De Jesus Cristo É inserida Dentro de você Através Do Espírito Santo Somente isso É possível Estou falando De pessoas Transformadas Pessoas que Impactaram o mundo E pessoas Que impactaram O mundo Aleluia Os discípulos Amados Foram cheios Com esta unção Eles transformaram O mundo Da época deles Falavam com autoridade E poder Irmãos Eles viviam Num sobrenatural Tão esquisito Que um homem Pedia esmola Pedro e João Olham para ele E dizem Dinheiro nós não temos Mas o que nós temos Nós te damos Em nome de Jesus Cristo Levante e anda E o paralítico andou Cheios Do Espírito Santo Cheios Do Espírito Santo Você vai me chamar Um homem desse De comum Você vai dizer Que um ato desse É uma coisa normal Você vai dizer Que o Pedro Nessa hora Estava pensando Na peixaria Que ele deixou Para trás Estava nada Estava pensando Nos céus Conectado com os céus Vivendo aqui na terra Mas conectado com os céus Porque o Espírito Santo É o céu Aqui na terra O Espírito Santo É o céu Aqui na terra O Espírito Santo É o céu Aqui na terra Eu quero que você Entenda isso Lembra disso? Tua presença É o céu Em mim Tua presença É o céu Em mim Você está entendendo O que eu estou te dizendo? Amém? Às vezes você canta E nem percebe O que você está cantando Essa plenitude de Deus Ela veio Marcando a vida Daqueles apóstolos Queridos Uma plenitude revelada Na ressurreição Na ascensão Na descida Do Espírito Santo O cumprimento da promessa Eu não vos deixarei só Amém? Tem pessoas amadas Que estão tentando Vencer sozinhas Estão esquecendo Que tem o Espírito Santo Misericórdia Você sabia que tem gente Que não ora Ao Espírito Santo E se diz Pentecostal Tem gente amada Que está passando A tribulação E fica O diabo está acabando comigo O diabo se levantou Misericórdia Misericórdia O diabo Parece um papagaio E se esquece Que tem o Espírito Santo Se esquece Que tem uma aliança Com ele Mas como é que vai Mas como é que vai fazer A junção Se não tem intimidade? Como é que vai Aclamar por um ser espiritual Se eu não sou espiritual? Lembre-se Do Espírito Santo Lembre-se dele Nas suas aflições Lembre-se dele Nas suas limitações Lembre-se dele Nas suas tribulações Nas tentações Nas provações Clame por ele Clame por ele Você não está isento De ser provado Tentado Clame pelo Espírito Santo Você vai ver a diferença Espírito Santo Meu amigo Eu te invoco Aleluia Senhor Se eu te perguntasse aqui Se eu te perguntasse aqui Qual foi a última vez Que você orou Numa conversa Com o Espírito Santo Espírito Santo Meu amado Eu sei que você está aqui Aleluia Senhor Agora presta atenção No que eu vou te dizer Porque Jesus avisou Nos últimos dias O Espírito Santo Será retirado da terra Então aproveita Enquanto tem Diga para o teu irmão Aproveita enquanto tem Aproveita enquanto tem Que será tirado A Bíblia diz Que virão dias Que as pessoas Clamarão ao ponto De se jogar Das montanhas Seu Espírito Santo Onde está você E ele foi retirado Você pode agora Agora Se levantar e dizer Eu quero conhecer Esse mistério Existe um fenômeno aqui Maravilhoso Nesse texto que Está relatado pelo Doutor Lucas Em Atos dos Apóstolos O médico amado Que ele fala De uma coisa espetacular De um fenômeno Que veio O som Veio do céu Um som Como de um vento Veemente e impetuoso Não é que o vento Entrou ali Foi o som E foram vistas Por eles Línguas repartidas Como que de fogo As quais Pousaram Sobre cada um deles E todos foram Cheios Cheios Do Espírito Santo E começaram A falar Em outras línguas Conforme o Espírito Santo Desconcedia Que falasse Aqueles que não são Pentecostais Eles dizem-se Eles dizem assim O que aconteceu O que aconteceu Foi uma reparação Do que aconteceu Na torre de Babel Eu não vou nem entrar Porque nós não temos tempo O nosso culto já está O nosso tempo já está esgotado Eu quero só que você guarde isso E peça a Deus Para revelar você Em Gênesis 11 A Bíblia diz Que quando o homem Desafiou a Deus Quebrando a aliança Da ordenança divina Em torre de Babel Construindo a torre A Bíblia diz Que Deus disse Ao Espírito Santo Vamos descer E vamos confundir-lhes As línguas E eles começaram A falar em outras línguas E outros idiomas Que eles não podiam Se comunicar mais E então Somente quem falava A mesma linguagem Começou a se unir E povoaram a terra Em atos dos apóstolos Não é a tola Que está escrito E em Jerusalém Verso 5 Estavam habitando Judeus, varões religiosos De todas as nações Que estão Debaixo do céu Deus reúne Aquilo que foi espalhado Lá Na torre de Babel E agora eles começam A ouvir Nas suas próprias línguas Um fenômeno E eles mesmos Ficaram abismados Ao ponto de pensar Que eles estavam chapados Que eles estavam bêbados E disseram O que é isso? Não são todos Esses homens nativos Por que que nós escutamos Eles falarem Da aliança? Por que que nós Ouvimos ele falar De um ajuntamento Nas línguas originais Nossos? Aleluia Senhor Um fenômeno Que é quebrado aqui Sabe por que? Isso é tão profundo Que eu não posso nem Entrar nisso agora Dando à igreja O poder Hum Se você for espiritual Você vai entender Se você não for espiritual Vai orar mais Até entender Dando à igreja Dando à igreja O poder De quebrar E anular O governo Babilônico Que nasceu em Nimrod Lá na torre de Babel Que ainda está vivo E é por causa disso O governo está vivo Não Nimrod Mas é o espírito Maligno que agiu na vida dele E anda pelo mundo E através desse governo Babilônico Que ainda está vivo Que o anticristo Se levantará Deus deu à igreja O poder No Espírito Santo Para vencer O anticristo Amém Amém E você ainda acha Que é só uma experiência De rodopiar E de arrepiar na igreja É mais do que isso É mais do que isso Mas você só vai entender isso Se estiver no Espírito Amém Se não estiver no Espírito Filho Vai ser só uma informação E não uma revelação Você está capacitado Para vencer O Espírito do anticristo Amém O Espírito do anticristo Amado Não é à toa Que ele vem Com frieza espiritual Porque é só o fogo Do Espírito Que é capaz de vencê-lo Amém É por isso Amado Que o Espírito do anticristo Vem com desânimo Com desacreditar Com a apostasia O Espírito da apostasia É fazer Quem cria no batismo Que é o Espírito Santo Voltar a não crer mais Ah Quem falava em língua Está entupido Brota poço Lembra da canção Do Brota poço É muita coisa Para um dia só Fazer com que Amado Essa igreja Esteja preparada Amém Aleluia Senhor Uma igreja Que não vai apostar Tarda Amém Só será possível Se estiver cheio Do Espírito Santo Aleluia Quem não é Pentecostal Quem quer extinguir O Espírito Santo É porque Não quer lutar Contra O Espírito Anticristo É porque vai fazer Aliança com o anticristo Já estão pregando Nas grandes igrejas Americanas Para extinguirmos O Espírito Santo Recentemente E eu não posso dar detalhes Mas recentemente Um pastor muito conhecido Se eu falar o nome Todo mundo aqui vai conhecer Um pastor americano conhecido Trouxe estudiosos Eu disse isso ontem Na reunião de líderes Trouxe estudiosos Numa igreja De mais de 20 mil membros Para ensinar A igreja A parar de buscar O Espírito Santo Que está impedindo Das pessoas se converterem Para ensinar Que é necessário Guardar a experiência Só para você O Espírito Anticristo Porque tem medo De crente incendiado O Espírito Anticristo Tem medo De crente pentecostal Mas essa igreja Continuará buscando O mesmo Espírito Santo Porque é o mesmo Espírito que desceu Lá em Pentecoste É o mesmo Espírito Que desce aqui Em Shabuot Aleluia Senhor Mas não seremos Quentes frios Nós seremos incendiados Labaretas vivas Jesus disse contra vocês A porta do inferno Não prevalecerá Coloque-se de pé Eu quero orar com você Eu ouço o som que vem do céu O que vem do céu Euisição Eu soube